Ah, quebrar o gelo, né? É, ok. Galerinha que se empolga. Ah, 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 ah. Quando ouve um solo de guitarra. O que você tomou antes de vir pra cá? Bom, fazendo uma comparação com o esporte, se o rock fosse um jogo de futebol, o solo de guitarra seria como um momento do gol ali e que leva todo mundo ao delírio. Vamos logo ao que interessa, afinal você está aqui para saber quais são os 10 maiores solos de guitarra da história. Não é verdade? Roda a vinheta. Quem abre a nossa lista é um guitarrista que, apesar de ter morrido jovem, aos 25 anos, numa queda de avião terrível, eternizou a sua marca na história do rock. A gente tá falando aqui de Randy Rhoades. O músico ficou famoso por tocar com Ozzy Osbourne na carreira solo dele, depois que o príncipe das trevas foi demitido do Black Sabbath pelos excessos aí com as drogas. E os morcegos. Esse emprego dos sonhos caiu no colo do Randy quando ele tinha apenas 23 anos. Mas, por ele ser um baita estudioso, tocando guitarra desde os 7, o cara tirou de letra. Entre todos os seus trabalhos, o próprio cara admitiu que o mais memorável foi o solo de Mr. Crowley, o primeiro single aí do disco Blizzard of Oz. Mas não pense que foi suave chegar no resultado final, galera. O Ozzy não gostou de nenhuma das primeiras versões, deixando o guitarrista suando frio. Aqui, ó, forçando o chicote, vai. De novo, de novo. Transferindo toda aquela ansiedade pras cordas da sua inesquecível Les Paul Creme e suou desse jeito. O nono melhor solo faz parte do repertório do Deep Purple e tá presente no Machine Head, um discão de 72. Que foi tudo menos tranquilo de gravar. É verdade. Durante as sessões, o estúdio dos caras que ficavam na beira de um lago acabou pegando fogo, cara. E aí acabou dando origem aí a famosa Smoke on the Water. Em português, fumaça na água vem dessa história, louca. Só que apesar do riff de Smoke on the Water ser um dos mais conhecidos por quem toca o instrumento, em questão de solo, o destaque mesmo é de Highway Star. O guitarrista Richie Blackmore queria que as pessoas ouvissem esse som em alta velocidade e que o solo repassasse a mesma emoção de pisar aí num acelerador na estrada. E aí, daí que vem essa sonoridade. Ou seja, se Highway Star ainda não faz parte da sua playlist de solos rápidos, tem que fazer... Virtuosos e doidos. Fala de playlist, né, Junior? Esse episódio tem uma playlist muito legal no Spotify, onde você vai poder ouvir não só esses solos que a gente falou aqui na lista, como outros também que a gente considera muito legal. Real. Então clica aí no link e aproveita já pra seguir o nosso perfil lá no Spotify, que é o que vira e mexe e vai ter lista relacionada aos nossos vídeos aqui. Certo? Oitavo lugar, o solo de Crossroads, o cover gravado pela banda Cream, que na época contava com ninguém mais, ninguém menos do que o Eric Clapton na guitarra. Que delícia. Crossroads é um clássico do blues composto por Robert Johnson, um músico conhecido tanto pelo talento como por um boato sinistro, a seu respeito, que viu até filme. Agora você quer tocar como Robert Johnson? Bem, diga boa noite à sua alma, filho. É essa lenda que o artista teria vendido a sua alma pro cara lá de baixo, numa encruzilhada pra que ele tocasse muito, e pudesse se tornar aí um músico de grande sucesso e tal. Esse rumor veio de um relato aí de um outro cantor de blues, que afirma ter visto o Johnson se transformar num excelente guitarrista em apenas uma semana. Isso tem a ver com o novo estilo de blues que ele trouxe na época, né, que as pessoas não tinham muita noção disso e falavam que ele tava com um capeta no corpo mesmo. É, isso aí. E deixando as superstições de lado, uma coisa é certa, o solo que o Clapton criou com a sua Gibson SG no Crossroads é uma coisa de outro mundo, linda de se ver, e quem sabe também do submundo... Vai saber, né? O próximo item da lista em sétimo lugar é uma banda que dispensa apresentações, tamo falando de Beatles, mais especificamente do solo em Wild My Guitar Gentle Whips, presente no White Album. Legal até falar desses solos que eu gosto, que são inspirados na melodia cantada. Sabe o que eu tô falando? Não é um... Sim, sim, eu não sei, eu vou dizer uma outra coisa completamente diferente, é meio baseado na melodia da música, com algumas variações. Exatamente, no caso, essa música, ela é baseada no... Ela tem uma coisa bem melódica, realmente. E é uma das composições mais conhecidas do George Harrison, mas, o que nem todos sabem, é que esse solo também tá na conta do Eric Clapton. Olha só, o quarteto de Liverpool não tava no melhor clima, estavam tretados nessa época, já que nessa parte da carreira deles, o John Lennon e o Paul McCartney nem se falavam, cara, estavam brigados com divergências criativas, chegavam no estúdio pra gravar e iam embora, não falavam nem oi um pouco. E aí, cansado de ficar no fogo cruzado, o George Harrison chamou o Eric Clapton pra colaborar nessa música, até então ignorada pelo resto do grupo, mas acho que também uma das intenções foi dar uma aliviada na tensão ali, tipo, chega um cara de fora também, não dá pra ficar lavando roupa suja. Exatamente. Tá ligado. E pra ele dar uma cutucada também, ó, vocês ficarem vacilando, eu vou chamar outros caras aí. É, exatamente. Foi a primeira participação de um músico convidado no disco dos Beatles e o início da parceria entre a banda e o Eric Clapton, que tocou nos projetos solos de todo mundo, né? Nossa, é o canjeiro oficial. E vale a pena falar da homenagem ao George Harrison no rol da fama do rock em que o Prince esmigalha o solo de While My Guitar Gently Whips com a sua telecaster de oncinha, um momento histórico. O nosso sexto solo histórico faz parte de um cover mais conhecido que o original, é a releitura do Jimi Hendrix para All Along The Watchtower do Bob Dylan. Ele sempre foi fã do estilo de composição do Dylan e quando ouviu esse som se apaixonou à primeira vista ou a primeira ouvida e não levou nem dois meses para ele regravar a música. Além de tocar violão e guitarra na sua versão, ele também teve que tocar baixo já que o baixista abandonou a sessão cansado de ser corrigido pelo perfeccionismo do Hendrix que era insuportável. Mas muito legal, né? Não sai fora, né? Você imagina. São quatro solos de guitarra ao longo da música e cada um deles com uma afinação própria e se liga que brisa, cara. Ele usou um isqueiro como palheta para algumas partes ali. Ah, com palheta, não como slide. É, com palheta para poder dar uma sonoridade diferente. Nas mãos do Jimmy, ao longo do Watchtower virou um clássico do rock, tanto que o próprio Bob Dylan toca o arranjo do Hendrix nas suas performances. É, muito bom, né? Ficou melhor. Bom, em quinto lugar, uma música que só precisou de 103 segundos para deixar o mundo inteiro de boca aberta, Eruption, presente no disco de estreia do Van Halen, mano do céu. Mano do céu. Não é à toa que o líder da banda, o guitarrista, o Eddie Van Halen, é considerado um dos mais influentes do rock. Ele revolucionou o jeito de tocar guitarra ao popularizar o tapping. O tapping, aqui, ó. Ai, aqui, né? É verdade. A técnica, que consiste em usar as duas mãos para tocar as notas ali na escala do braço do instrumento, virou uma marca registrada dele e ajudou a banda a se tornar um fenômeno. Que loucura. E olha que ele nem pretendia tocar assim em estúdio, galera. Um produtor viu ele fazendo essa brincadeira, essa técnica com o aquecimento e insistiu para que ele gravasse desse jeito. Eruption é o melhor exemplo de talento e agilidade ali do Eddie Van Halen na guitarra. Até no Guitar Hero é praticamente impossível tocar esse solo. É uma treta até no videogame, mano. É verdade. A gente não exagerou ao falar da importância do Van Halen aqui, tanto que o cara aparece de novo no quarto lugar graças a sua parceria com o Michael. Essa também é cabulosa. Antes de ser coroado o rei do pop o cantor estava trabalhando num álbum novo que tinha como objetivo alcançar o máximo de pessoas diferentes incluindo os roqueiros. O disco em questão era o tal do Thriller e a música vocês já devem ter sacado é Beat It que pra dar o tom de altitude, né? Isso que o produtor o Quincy Jones queria ele recrutou o Eddie. O engraçado é que o guitarrista gravou o solo escondido dos outros membros do Van Halen que estavam viajando na ocasião e só descobriram ao ouvir a música nas rádios. Era pra não dar, né? Um ciúme. E vocês sabem o que ele ganhou pra fazer esse solo épico? Dois enganados de cerveja. Sim, galera. Ele participou da uma das músicas mais vendidas da história e nem cobrou. Outro cara que tocou com o Michael Jackson foi o Slash e é claro que esse deus da guitarra não poderia ficar de fora dessa nossa lista. No terceiro lugar do pódio vem November Rain. A versão inicial da baladinha foi lançada na primeira demo do Guns N' Roses e tinha uma vibe completamente acústica, galera. Guiada apenas por um piano e por um violão. A música veio a público anos depois no disco Use Your Illusion 1 e ganhou um novo arranjo que veio crescendo lentamente até chegar aí no seu clímax o inesquecível solo do Slash que é também um momento histórico. November Rain virou um dos maiores sucessos da banda tanto que o clipe está prestes a se tornar o único rock ao ter a passar um bilhão de acessos do YouTube. Se você faz parte dessas visualizações mas nunca entendeu o conceito do clipe então relaxa porque nem o próprio Slash consegue explicar ele já declarou que só gravou a cena dele mesmo e acabou saindo fora e depois viu o que que rolou. Todo guitarrista que se preze tem um altar dedicado ao David Gilmour do Pink Floyd na sua casa e é dele galera a medalha de prata aqui na nossa lista com o solo de Comfortable Number. Essa música do disco The Wall foi inspirada num dia em que o vocalista Roger Waters fez um show inteiro sob o efeito de ser ativo e mal conseguia levantar o cotovelo se liga tipo o cara é um solo bem psicodérico que o cara trabalha Comfortable Number foi a última composição em conjunto da dupla Walter e Gilmour e pelo resultado dá pra dizer que eles fecharam a parceria com Chave de Oro. No início eram seis solos de acordo com o David Gilmour que foi selecionando a melhor parte de cada um até chegar em dois solos absurdos com um destaque especial pro segundo que é maravilhoso. Ouve aí. Tá na hora de coroar galera o maior solo da história eu sei que isso é polêmico então já comenta aqui se você não concorda em primeiro lugar a capela assistida do Led Zeppelin a gente tá falando aqui Starway to Heaven uhuuu quem diria que o solo mais aclamado do rock foi feito no improviso pois é o Jimmy Page tinha algumas melodias em mente mas tocou na base do feeling e sem nada no papel foi ali só ouvindo e fazendo som fechou o olhinho meu irmão e aí foi Starway to Heaven aparece direto no topo das listas de revistas especializadas falando sobre solos de guitarra mas sabe quem não concordou? O próprio autor nunca concorda né Quando contaram pro Jimmy que o solo de Starway foi eleito várias vezes o melhor solo ele disse que apesar de ser uma honra ele preferia o de Achilles Last Stand E se até o Jimmy Page discorda na nossa lista é claro que você também não deve concordar né então deixa a sua opinião aqui que a gente vai ler todos os comentários Eu mesmo tenho alguns aí que eu fico em dúvida Eu também acho Porque cara são tantos solos históricos icônicos que é muito difícil selecionar Mas a gente montou uma playlist no Spotify com todas essas músicas desse vídeo pra vocês ouvirem as músicas com calma escutarem lá os solos e decidirem quais são as suas favoritas A gente pode até botar algumas a mais aí que tem uns solos também históricos de repente a gente vai colocar vai estar aquele solo que você acha que faltou o que você acha que não vai começar a menina não vai entrar a menina lá Tirei.